Olá, meu povo de Luiz, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Meu nome é Adriana Santos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao canal. Gente, estou aqui para falar para vocês de novidades, né? As novidades que eu falei para vocês que viriam pós-viagem. E a novidade, gente, é que eu comprei o ponto do sacolão, que era aqui vizinho meu, que era um dos concorrentes meus, tá? A moça foi embora, precisou sair, e ela não ia mais funcionar. A princípio, ela queria me alugar o ponto, mas depois a gente acabou fechando o negócio e eu comprei o ponto, tá, gente? Já falando para vocês, para não pensarem que eu estou nadando em dinheiro. Eu comprei o ponto com uma entrada e o resto parcelado, tá? Não vou falar valores, claro, porque é muito pessoal, mas eu comprei assim, não comprei à vista, tá? É assim, o mercado, uma casa no meio onde era meu antigo ponto, que agora mora pessoas, não funciona comércio, e depois esse, tá? Então a gente ficou praticamente lado a lado. Aqui vai funcionar somente o sacolão mesmo. Eu vou deixar umas imagens rolando do que eu consegui gravar, porque estava muito corrido, né? Cheguei de viagem na terça e já fui correr para agilizar o sacolão para funcionar, porque tem que pagar as parcelas, né? E vou mostrar para vocês também como é que ficou a arrumação, como que o Aparecido fez as bancadas, porque a gente fez tudo de madeira, porque a gente não tinha, ó, não tinha não, não tem de muito dinheiro para investir, então por isso que foi feito tudo de improviso, e as mercadorias também foram compradas o que deu com o dinheiro que eu tinha, tá? O dinheiro que eu tinha para investir foi o que eu coloquei aqui, mostrei um pouquinho lá em cima também, vocês vão ver que vai estar uma barulhada no vídeo, porque eu tive que mostrar durante o final de semana mesmo, hoje é domingo, mas está cedo, por isso que não tem tanto barulho, mas ontem tinha. Então, pessoal, aqui, ó, se inicia mais um projeto da gente, tá? O Aparecido está aqui, ó, caprichando nas prateleiras, tá? Dá para fazer as prateleiras do hortifruti, tá? Aqui vai ser um hortifruti, tá? Já era. Ó, antigamente aqui já era, tá? Ali está assim, gente, porque a gente lavou aqui tudo e tal, né? E a gente está fazendo o novo layout, vamos trocar essa lâmpada que está escura. Aqui já era um hortifruti, tá? Mas a gente vai reinaugurar. Né, Luiz Fernando? Estou aqui, ó, onde vai ser o ponto novo. Antes, deixa eu contar a novidade para vocês. Eu tinha uma concorrente aqui que começou a colar, tá? E aí ela foi embora e eu peguei o ponto. Essa que é a novidade que eu quero contar para vocês. Eu não sei fazer muito suspense, muito a UE não, tá? Eu estou aqui no meio, para você estar fazendo as prateleiras, como eu mostrei um pouquinho para vocês. E aí o que acontece? A gente pegou esse ponto. É do lado, tá? Tipo assim, tem só uma casa no meio, o meu mercado do lado, o ponto se colou do outro. E a gente vai trabalhar agora para o sacolão. Essa que é a novidade, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais do que está acontecendo. Não consegui mostrar que ficou parecido pintando, a gente tem que fazer muito corrida a vida, né? Chegou de viagem, já foi mexer nisso aqui. E aí eu vou mostrar para vocês, a gente tiver montadinho as bancadas com as verduras e tal. E a gente não vai colocar coisa de mercearia aqui, porque é do lado uma da outra. Vai ser só sacolão mesmo, tá bom? Fica aí com o vídeo. Bora comigo. Se inscreve no canal. Agora a gente vai ter conteúdo em dobro, porque eu vou falar do conteúdo da mercearia e vou falar do conteúdo do sacolão também. E é isso. Bora lá para o vídeo. Vocês, mas ó, aqui em cima tem outro andar, tá vendo? O sacolão está lá embaixo e aqui em cima tem um andar com um quarto e um banheiro, ó. Está dando eco porque está vazio, tá? Ó, tem o banheirinho, tá? Tem o banheirinho que está bem sujo, bem feio. A parecida ainda não reformou aqui em cima. Ele reformou só lá embaixo, porque a gente precisava usar e inaugurar logo. Mas ele essa semana vai pegar para reformar aqui, tá? Vai ver se coloca a cerâmica na parede, colocar assento, todas essas coisas. Eu estou pensando em fazer o escritório aqui em cima, mas eu ainda vou ver mais para frente o escritório e o estoque, tá? O estoque do mercado e o estoque do sacolão, porque daí lá atrás, onde era da minha mãe, eu vou reformar para ela ganhar o aluguelzinho dela, certo? Então é isso, tá, gente? A gente já começou a trazer as primeiras coisas. A parecida já fez a banca. Precisa dar uma pintada, não é? Mas por enquanto nós vamos trabalhar com elas assim mesmo. Depois nós vamos forrar elas com plástico. É que a gente foi no Ceasa hoje, e aquelas lonas de banca mesmo, sabe? Já estava fechada a banca, porque a gente já atrasou muito terminando de fazer elas. Como a gente já quer inaugurar logo, né? Hoje que é sábado. Então a gente trouxe aqui, ó. Trouxemos poucas coisas, ó. Uma caixa de goiaba, uma caixa de banana, um saco dessa abóbora cabochá. Tem uns que falam cabochão, outros que falam cabochá, né? Enfim. Duas caixas de alface crespa, um saco de limão, uma saca de cebola, uma saca de laranja, laranja, laranja pera, tá? Acho que é laranja pera, se eu não me engano. E uma saca de batata lavada, uma caixa de repolho, que depois a gente vai limpar, tirar essas folhas por cima, uma caixa de manga palmer, uma caixa de tomate, e aqui são pimentinhas, ó. Um pacotinho desse aqui de pimentinha ardida, e um pacote de pimentinha de cheiro. Pimentinha não é barata não, tá, gente? Eu paguei, acho que nem lembro quanto eu paguei em cada uma. Aí a gente vai recalcular tudo agora, já comprei a balança, depois eu vou estar mostrando pra vocês. E é assim, né? Vamos iniciar. Como eu sempre digo pra vocês, inicie com o que você tem, tá? Não fique esperando. Ah, aqui tem mais coisa, ó. Aqui tem um maço de coentro, e um maço de cebolinha, que o pessoal só gosta de coentro, não gosta de salsinha, tá? Um maço de cada, a gente faz juntinho, né? O cheiro verde. Aqui são os temperos. Tem meio quilo de cada coisa aqui, ó. Meio quilo de tempera tudo, meio quilo de Ana Maria, meio quilo de tempero baiano, meio quilo de... De... Que mais? De pimenta do reino, e um quilo de colorau, que a gente vende a granel, né? Porque eu já lembro, mas nos sacolões, ao menos aqui em São Paulo, o pessoal vende isso, tá? Então, ó, não deu muito caro, não. E a gente vai vender assim, por enquanto, porque a gente não tem a máquina de morrer, tá? É isso, por enquanto. Essas compras aqui, gente... Essas comprinhas que estão aqui, que vocês estão vendo, ainda falta ovo, falta cenoura, que a gente não achou. Faltam algumas coisas ainda. É... Ovo, vou pegar lá na parceria, que eu tô com uma caixa fechada lá, uma caixa meia, eu pego um pouco lá, por enquanto. É... Essas compras aqui, deu 800 reais, tá? 800 e pouco. Porque a gente levou 750 em dinheiro, ainda passou uns 50 e pouco, no... Ai... A pimenta tá me fazendo tossir. Tá passando 50 e pouco no débito. E foi isso daí. Então, dá pra iniciar com um pouco, né? Meia, e nós estamos como? Arrumando ainda as coisas. Não deu pra trazer muita coisa hoje pra inauguração, porque a gente já chegou tarde lá, porque tinha que terminar as bancas, né? As bancadas. Mas tá bem cheio, ó. Tem limão, tem a melancia, a laranja, a goiaba, manga e banana de fruta, tem isso. aí cheio de folhas, tem o cheiro verde, o alface, nós estamos limpando agora. A balança tá aqui já, essa balança eu comprei no Mercado Livre, tá, gente? Ela é boazinha. Ela não é igual, boa, igual aquela que tem lá no mercado, mas é boa. A maquinha da Guete eu trouxe pra cá, pra ficar assim, aqui as embalagens, as pimentinhas, ó. Já precifiquei tudo, ó. As abóboras tá aqui. Cebola, batata, tomate, repolho e ovos ali embaixo. E um pouquinho de alho aqui, porque eu peguei lá do mercado ainda, porque eu esqueci de trazer alho, mas o pessoal pede junto, né? Então eu trouxe pra cá um pouco. E é isso. Tá meio que pronto, né? Faltou algumas coisas, como eu disse, porque o Ceasa tava já fechando as coisas, mas, ó, aqui embaixo nós vamos colocar mais verdura, então ficou aqui, os alfaces ficam aqui bem molhadinhos, a gente tá molhando, tá? Pra vender amanhã, que é domingo. Em nome das mamãe, são duas caixas, né? Eu creio. Aqui o repolho ficou aqui, a gente já limpou. Os ovos, eu deixei só essas bandejas, porque eu não consegui pegar a caixa pra cá hoje, mas eu tinha uma caixa e meia lá, então eu trouxe meia pra cá. Coloquei tomate aqui também. Já vendi tomate, agora são nove e pouco da noite, já vendi tomate, já vendi batata, já vendi cebola, já vendi o que mais? Já vendi laranja, vendi uma dúzia de laranja, já vendi uma dúzia de manga. Essas coisas eu já vendi, acho que eu já vendi também limão, e olha que eu trouxe as coisas, já era cinco e pouco da tarde, tá? Acho que já vendi pimentinha. Enfim. Ó, por enquanto eu tô colocando o dinheiro naquele potinho lá, porque eu vou comprar no Mercado Livre, eu comprei essa balança aqui. Então eu vou juntar mais um dinheiro, porque vai sair daqui, tá, gente? Eu vou pagar pro mercado essa balança. Foi R$279,90, essa balancinha. Ela é bem básica, mas serve. Então eu vou pagar o valor de volta, gente, desculpa a música alta, é que hoje é sábado, graças a Deus a Muvuc é boa pra nós. Vai aparecer uma recolhência aqui agora pra levar lá pra cima. E aqui embaixo, gente, vai vir mais ovos, mais verdura que faltou, tá? Tipo, já me pediram o maracujá, já me pediram o coco, enfim. É, cenoura que não tinha hoje, beterraba, eu vou trazer, vou colocar aqui embaixo também. Mas tá bom, graças a Deus. O papel tá ali, porque eu tava limpando os negócios. E eu vou levar essas coisas lá pra cima, vou deixar assim, por enquanto vai ficar vazio aqui embaixo, hoje e amanhã que é domingo, né? O cheiro verde tá aqui dentro com água pra ele não murchar. E os temperos ainda tá ali, porque amanhã eu também vou, amanhã ou segunda eu vou ter que comprar potinhos pra colocar, tá bom? Pessoal, o sacolão funcionando a todo vapor, tá? Hortifruti. Hoje é domingo, oito horas da manhã. Acabei de abrir. Eu abri às oito, porque é o horário que o pessoal tá acordando mais ou menos aqui, né? No domingo. Então, ó, o alface tá aqui, ó, a gente deixou bem molhado, bem encharcado esse paninho aqui, ó, em cima. Então ele tá bem bonito, tá? Uma dica aí pra não murchar o alface. É, se Deus quiser, a gente tem que vender tudo entre hoje e amanhã, porque senão o alface perde fácil. O cheiro verde tem um pouco ali, tem um outro pouco na sacola ali atrás, tá? A gente vai limpando as folhinhas feias, eu tirei algumas, ó, mas a gente sempre vai achando assim, ó, eu vou tirando, tá? Pra gente jogar, pra não ficar o alface feio, tá? Tomate, ó. Ontem à noite a gente já vendeu, tá? Mesmo arrumando as bancas, a gente já começou a vender, tá? Então tá assim o hortifruti, ó, segundo dia de funcionamento, tá? É, tô mostrando pra vocês tudo nesse vídeo. Aqui as bananas. As bananas, eu não consegui pegar banana muito bonito antes, porque eu já fui tarde pro César, porque tive que terminar as coisas aqui primeiro, tá? As mangas. Laranja também a gente vendeu ontem, ó, tá até o buraco aqui, a gente vendeu, acho que umas duas dúzias ontem. A laranja eu tô vendendo na dúzia, a goiaba no quilo, a manga no quilo, a banana na dúzia, a melancia na unidade, o limão no quilo, ó, tem mais cheiro verde aqui dentro da água aqui, ó, pra não murchar, tá? Ele fica assim, ele não murcha, cheiro verde, ao menos aqui pra nós o coentro é muito caro, então não pode perder, né? Pode perder muito, a gente sempre perde alguma coisa. Aqui as pimentinhas, aqui as agóboras, já mostrei, olha, eu tô só com esse pouquinho aqui, mais tarde o Aparecido vai no atacadista pegar, porque lá no César só vende a caixa fechada, muito caro, né? Pra quem tá iniciando, e eu gosto também de pegar assim, que a gente escolhe, né? Se tá bom, se não tá. Estamos assim, ali embaixo tá o repolho, aqui tá o ovo, vamos lá pra mais um dia de serviço. Tchau.